Por que é mais difícil parar um carro que está mais pesado? E como que o excesso de peso muda o jeito de dirigir? Fala, amantes da engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu quero te perguntar se você já percebeu que o comportamento do seu carro muda de acordo com o quão pesado ele está. Eu tenho certeza que vocês já perceberam isso em uma viagem. Enquanto você dirige com o carro vazio ou quando você dirige com o carro entupido de pessoas e malas até o teto. Mas por que todo esse peso extra afeta a frenagem? Ou até mesmo já viu os comerciais de picapes, com máquinas pesadas que içam materiais de construção tão pesados que quando colocados na caçamba, toda a parte traseira afunda sobre o peso, depois volta para cima. Tais visões são muitas vezes um fator na escolha de uma picape que um motorista compra e a maioria dos motoristas de picapes quer poder transportar uma grande carga útil. Mas essa carga útil realmente faz a diferença? A carga útil é a quantidade de peso que o veículo pode suportar com segurança. E esses números não são arbitrários. Sobrecarregar um carro pode mudar a forma como você dirige e freia. Mesmo uma carga útil mais pesada, dentro da quantidade segura, sobrecarrega os freios porque há uma temperatura de frenagem mais alta. A direção também pode ser mais difícil, pois o veículo está agora transportando muito mais peso. Mas segura aí, antes de seguir no vídeo, nós sabemos e com certeza você também sabe que o conhecimento faz toda a diferença na hora da entrevista e também é um diferencial em qualquer profissão. Então, a gente separou alguns cursos para que você possa adquirir novas habilidades e dar aquela valorizada no currículo. Se você é uma pessoa preocupada com o seu futuro e quer se destacar no mercado de trabalho, acessa o link que eu vou deixar no comentário fixado no vídeo e confere os cursos que a gente recomenda. Então fica ligado e confere os cursos e faça parte da sua própria evolução profissional. Agora bora voltar para o vídeo. Imagine o quão rápido e ágil você pode se mover para parar ao segurar uma caixa de papelão vazia. Agora, imagine tentar esses mesmos movimentos rápidos carregando um saco de cimento de 50 quilos. O mesmo conceito se aplica à carga útil de um veículo. E você que acompanha o nosso canal sabe que temos um vídeo que fala sobre energia e a energia está intimamente ligada a esse processo. Mas se você não viu esse vídeo, fique tranquilo, eu vou deixar um card para ele no final deste vídeo aqui. Então fique com a gente até o final para conferir depois, fechou? Vamos pegar aqui um exemplo de uma caminhonete que pode levar em sua caçamba uma carga útil de mil quilos, ou seja, uma tonelada. Para o meu exemplo, eu vou pegar o peso de uma caminhonete básica do mercado, que pesa aí seus 1.700 quilos de peso quando vazia. Vamos supor que esse veículo está dirigindo dentro dos limites de velocidade de uma estrada e está se movendo a 110 km por hora. Bem, relembrando a fórmula de energia cinética que explicamos naquele vídeo que eu mencionei, e considerando o cenário onde o veículo está vazio, nós temos que a energia cinética é igual à massa do veículo, vezes a velocidade que ele se encontra ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, nós temos uma massa de 1.700 quilos, viajando a uma velocidade de 110 km por hora, que é igual a aproximadamente 30,5 metros por segundo. Para você que não lembra, para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir a velocidade em quilômetros por hora por 3,6. Fica a dica. Fazendo a conta, esse veículo teria uma energia cinética de 790.713 joules, ou seja, quase 791 quilojoules. Quando pisamos no freio, é exatamente essa energia que o freio precisa dissipar para parar o veículo. Ou seja, o freio nada mais é um dispositivo para dissipar a energia cinética do veículo. Agora, vamos utilizar o mesmo exemplo, mas dessa vez, o veículo está carregado com a sua carga máxima. Ou seja, o peso total do conjunto seria 1.700 kg mais 1.000 kg adicionais, totalizando 2.700 kg. Aplicando a mesma fórmula, temos que a energia cinética desse novo conjunto é de 1.255.837 joules, ou seja, quase 1.256 quilojoules. Esse é um aumento de 58% na energia que o sistema de freios tem que dissipar para efetuar a parada. É por isso que carros que rodam sempre mais pesados, demoram mais para parar e levam a um desgaste prematuro do sistema de freios. E é por isso que não se deve ultrapassar a carga útil máxima que ele suporta, porque os freios são calculados e dimensionados para aquela carga útil, e qualquer carga superior irá sobrecarregar o sistema de freios. Esse é o motivo que leva muitos caminhões carregados a perder o freio nas descidas, pois eles acumulam mais energia cinética nessa descida do que os freios foram dimensionados. Mas os efeitos da carga útil na frenagem não se aplicam apenas ao peso, mas também à distribuição da carga. A carga útil pode efetivamente mudar o centro de gravidade de um carro, colocando muito peso na parte de trás. No entanto, como o mesmo peso nem sempre está distribuído da mesma maneira na traseira, os freios e a direção ainda podem ser afetados de maneira diferente, dependendo do que realmente constitui a carga útil. Ocasionalmente, uma carga útil pesada ou estranhamente distribuída pode variar a forma com que os freios funcionam, por exemplo. Além disso, a carga útil pode se mover durante a condução, afetando ainda mais a direção e a frenagem. A carga deve ser sempre devidamente protegida e travada conforme necessário, para evitar que a carga útil se mova, evitando assim uma sobrecarga nos freios e até danificando a própria carga. Tomar cuidado extra ao dirigir e evitar paradas bruscas com carga útil pesada pode reduzir ao mínimo a pressão sobre os freios. É por isso que quando se acopla aquelas carretinhas nos carros para carregar mais carga, você precisa redobrar a tensão, tanto no seu modo de condução como na maneira que você freia. E você, já experimentou essa diferença de condução e frenagem com diferentes pesos no carro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, que complementam um assunto, então não deixe de conferir. Esse é o momento para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.